Abre o olho! E aí? Vamos lá? É. Já tá diferente aqui, não tá? Pra ele agora botar podado. Aqui. Pôr? Pôr! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A gente come, neném, isso aí, cozido. Tira, pai. Não. Não? Se for, eu vou tirar um pé de macaxeira. Isso. Ela está boa, Díl? Essa não está seca. A ficha... Vai ser xidrada, não sei. Muito bem. Isa, mas não precisa pegar na frijerinha, tá bom? Estamos novamente no arisco. Onde eram os abacaxis, hein, Luiz? Antigamente. Aquela região ali. Olha aí, Isa, Bruno. Olha ali, olha. Vai para trás, Isa. Para trás, Isa. Olha aí, que coisa linda. Isso é macaxeira. Uau! Não tem de como. Lembra daquele vídeo, ele arrancando mandioca? Noventa e seis. Ele quebrou dentro ainda. Só sai só com a enche. Arrancando amendoim. Era ali. Ah, está registrado lá. Aí você planta de notar, René. Calma. Vai plantar a maniva, né? Porque é para sair outra. E para reaproveitar. Eita, mestre Lula. É na faca. Não tem faca, vai não... Não é ignorância mesmo. Aí, ó. Pronto. Pronto. Recuperou. Aí, vai nascer outra aí. Recuperou. Vai nascer outra aí. Vai nascer, vai crescer e vai... Está molhadinho, hein? Vai dar batata. O que é cruvela? Cruvela? Não come. Alguém já tentou comer cruvela cozida como se fosse macaxeira e morreu? Eu acho que sim. Ali no... Ali no... Ali no... Ali no... Logradou. Teve uns que nem assim comer, sem saber. Cozida mesmo? O branco morreu. Sério, cara? Foi isso. E em Brasília, a gente tora tudo lá. Tem uma brata, tem uma bea alvinha, né? É. Tem de tudo que é boa. Aí tora tudo. Tudo. Cozinhou, meu amigo. Já era. Passa nos peitos. Olha a pedra redonda lá. Não, não é isso não. Não pode contar, não. É segredo. É segredo, né? É segredo. É essa mangueira aqui, né, Lula? É, tá legal. Ela não morre, não, né? Deve pesadar assim. Não, não. Não. Ah, ela é vizinha a Jordão. A Jordão é aquela ali da Olaria, né? Não, gente. Puxa vida. Mais um coqueiro morto ali, mas tem um em pé aqui, ó. Mas o que me emociona é estar aqui, à frente da mangueira Jordão, da Olaria. Olha isso. Não tá nesse terreno aqui do Luiz, do genro dele. Mas esta aqui é do lado da Jordão, tá? Faz parte. Do lote. O que achou, Brás? Grande. Vou plantar um bocado de coisa. Dá. Pé de que é esse aqui, né? Aqui da frente? Manga. Pé de manga. Aqui lá também. Só que esse aqui não é de outro lote. Era tudo do vovô. Mas tá tudo loteado agora. É o forno de queimate. O forno de queimate. Colaria. Calma aí. Nossa, em 96 eu filmei ele ainda intacto. De qualquer forma ainda estão aqui os escombros. Mas a Belita não perde uma. E o genetório, como é que tá cheio? Jamelão? É. Pode colher? Mas não é do nosso. Não tem nada não. O Reinaldo é meu amigo. É o Reinaldo, é? Isso é. Não tem problema não. Isso é. Com vocês, a Isabela tocando violino. Isabela, fala para o violino que você está aqui na casa do seu, no sítio do seu tataravô. No sítio? Do tataravô? Muito bem, Isa. E eu, galera, o que que eu posso dizer aqui nas baixas? Tudo isso era do vovô. Tudo, tudo, de ponta a ponta. Hoje tem essa pérola aqui, essa joia, que ainda tá na família. Pertence ao marido da... Pertence ao marido da... Darlene? Darlene? E evidentemente a Darlene, né? Uhum. Eu tô querendo comprar, mas só tá faltando uma coisa. Dinheiro pra pagar. Vamos? Tem uma gravação numa mangueira ali, Kona e Kikó. Kikó Kona. Fala sério, eu lembro da foto. Quer passar uma, professor? Vamos ver? A foto vai vender mais nada. Já tá na mangueira ali, Kona. A filha, Renato, ó. É só um. Ali, ó. Essa aqui da parte. É bom. É. Essa aqui. É. Aquela do biquí não, né, pai? Não. É, não. É, por causa da filha pra ela não crescer nada, né? É, porque ela é grandão. Ela tem mais, né? É a vontade da filha. Se o Hinaldo pega a gente aqui pra mão na botinha, não, filho. Não, 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 não. Não, não, não. É, brincar com tudo. Eu abati muito aquele dia. Batendo, é um momento de descanso. Porque a gente era muito cansado. Muito atarefado. Passado o dia inteiro no açude, tomando banho. Então, quando vinha pra as baixas, eu vinha muito cansado. Precisava de reabastecer a energia, né? Então, vamos comer manga. Tá bom, mulher. Vamos lá. Vou logo atrás. pode comer assim pai sem lavar tem lagarta não tem lagarta não mamãe você tá comendo tá mentindo pra mim parece que nem os insetos gostam eu vou levar vocês ali pra ver a mangueira que tem o nome cona e picó viu que bom bó simbó eles chamam isso aqui de azeitona é não é à toa né pai mas é jamelão e as meninas tirando fã e aí e aí O violino da menina está aqui. Esse aqui é a jurema preta, tá? Jurema preta. Esse pé de palo aí. Esse aqui, ó. Prazer, jurema. Esse aqui, tá um frio todo cheio de calumbo. Aqui do lado de lá é. O violino da menina está aqui. Lula quer falar aqui alguma coisa dessa mangueira. Ele quer saber qual o galo que é jasminha. Esse galo aqui é jasminha e esse ali é jordão. Essa parte lá é jordão. Tá bom, eu tô com a chuva lá embaixo. Mas você me tem escrito o quê, velho? A chuva. Não. É do lado de lá que tem cona que corre. Eu não sei se era nessa mangueira ou é no outro, né? Achou? Aí, tá quase, quase salado, né? Não, não, não? Aqui, ó. Tem um Kikó. K-I-K-O. Kikó, K-O-N-E, N-A, cona. Cona, é. Quantos anos? Uns três anos. Tem foto, tem filmagem. Kikó, K-O-N-A. Olha, rapaz. Essa aqui tem um cupidinho por aqui. Aí, Pereira, ó. Lembra? Só que agora tá quase salando, né? Quase curou a mangueira. É, machucaram demais a bichinha. Ela se curou. Mas ela tá se curando, tá quase. Mas aí, ó, que registro, hein? Uhum. Quantos anos faz já? Tinha um cupim muito grande ali, parece que... Onde é, né? Cupim? Tinha um cupim aqui, né? Ah. Uhum. Acho que eu tenho nas filmagens lá. Tem ele. Essa parte aqui da esquerda é jasmin e essa grandona é jordão. E esse cupimzão, rapaz? Não vai matar ele, não? Não. Nessa raquia, até lá, ainda resiste. Pena que aquele ali tão lindo, mozão. Esse aí é por causa da serra. Aí eu acerto como é que tá esse cupim. Felipe, nunca parar de fingar, né? Pois é. Aqui é onde o açude, quando o açude transborda água, escorre por aqui tudo. E eu falei pra vocês que em alguns lugares a água empoçava. Uhum. E nessa região aqui, ela empoçava. E uma vez eu fui pescar e eu via os carazinhos lá dentro. Eu jogava o anzol e via a hora que os carazinhos mordiam a isca. Já sabia o momento, né? Coisa mais linda, magnífico. Nem preciso falar a emoção, né? Nem. Tá estampado. Uhum. Maravilha. 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 E que aí sai na sua mão? Duas mangas de jordão. Lá da olaria. Mas já comeram? Os pássaros. Deveu umas picadas só pra facilitar pra gente. Bem aqui ó. Tinha um pé de manga, que ele era um… parecem assim um… muito reto. Alto pra caramba e muito… não tinha esse monte de galho. A gente chamava a aroeira, mas não era a aroeira. Mas a manga tinha um gostinho tão bom, e as mangas caíam, às vezes, dentro da água, porque a água escorria por aqui. E tão logo o açude volta a transbordar, sangrar, a água vai passar por aqui de novo. Ótimo. E quando o açude sangra com um inverno muito bom, passa muito tempo. Tudo encharcado aqui, escorrendo água o tempo todo. Nossa, vamos pedir adeus. Eu queria tanto ver isso. Tanto. Eu também. Uma, duas, três. Manda a voz. Que isso aí, neném? Que isso, baby? Isso é uma coisa. Uma coisa? Que você vai tomar muito cuidado, né? Que é o do papai. Ah, um cajado pro seu pai, né? É, um cajado pro papai. Pra ele, só que ele tá... Que ele não sabe andar. E o que você tá achando desse matão aqui inteiro? Achei... O que você mais gostou aqui? Dos pauzinhos. Dos pauzinhos? O que mais? Gostou do tia Luiz, da tia Darlene, da tia Darlilha. Tá escutando isso, Isa? Chama cigarra. Chama cigarra. Cigarra. Sabe a dona cigarra das historinhas? É. Ela canta desse jeito. Como que é que a cigarra canta? Cigarra. Cantando igual a cigarra. Que que tava chorando? Que que tava chorando? Eu me assustei. Não é? Não, não, não. É? Imagina... Você nunca vai pirar. A raridade desse momento mais aqui. Um empréstimo pra todo mundo se separar de novo. Rio de Janeiro, Brasília, Lagoa Seca. Cadê o homem? Isso aqui é o que é o moço? O que tá boa, né? É. Tchau. Isa. Ó, vocês vêm naquela minha filmagem. Uma vez que vem, eu tenho que ir lá pra cá. Toda, toda. Depois vindo com a Darlene e a Darlene. Darlene pra cá. Darlene pra cá. E vamos até encontrar o balão. Segura, Lene. Ah, tá. Vai. É o violino. Tem que segurar. Força, vai. Força. Chama a mãe filmar, Isa. O pai vai cantar. Não, não. Pode doer. Que tal, Isa? Como se sente? Pode doer. O que é mais ruim? Aqui. 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 Vocês entendem língua de passarinho? Meu pai é da Arlília, não querem largar o pé de Jamelão. Mãe, 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 não querem largar o pé. Jamelão. Mãe, não querem largar o pé de 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 Jamelão.